Nossa, agora eu tirei e tenho que arrumar, meu Deus. Agora deu preguiça. Em algum lugar de São Paulo, eu queria deixar esse momento registrado. Não sei onde a gente tá, só queria registrar porque eu tô bem nervosa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ui, deixa eu baixar a televisão que eu esqueci. Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Acabei de postar um vídeo novo. Gente, ainda não tenho uma programação certa ainda pra postar vídeo no canal. Eu tava tentando colocar vídeo todo dia, mas é impossível colocar vídeo no canal todo dia com meu notebook. Ele demora mais ou menos uma hora pra ele ficar, tipo, normal. Pra você começar a mexer e ele ainda trava muito, mas a gente se vira como pode, né? Eu quero começar a gravar vídeo... a gravar não, editar pelo celular. Então, se você souber de algum aplicativo bom pra editar vídeo no celular, deixa aqui nos comentários pra mim. É porque no celular, com certeza, vai ser muito mais rápido e eu vou conseguir produzir muito mais e postar mais. Agora são 9 horas da manhã, vou me arrumar pra ir trabalhar. Tenho que dar uma geral aqui no quarto, porque tá meio que bagunçado ainda. Eu levantei faz um tempão, eu tava mexendo no computador. Eu tenho que levantar mais cedo, porque pra mexer nesse notebook tem que acordar mais cedo. Então é isso aí, espero muito que vocês estejam gostando dos conteúdos. Já vai deixando seu like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal. E vamos acompanhar eu no vídeo aí, que agora eu vou começar a arrumar esse quarto. Bora lá! Gente, tô pronta, já tomei banho, já me arrumei e fiz minha sobrancelha aqui. Coloquei esse brinquinho aqui que eu amo, de pedrinha, ó. Gente, sério, eu tô viciada aí em trabalhar de salto agora, porque meu pé tava doendo muito, ele tava... Eu só tava indo com o sapato reto, né? Então agora eu tô indo de sandália, vou mostrar minha sandália pra vocês. Ó, eu sentei porque não tava querendo focar em pé, olha que linda que ela é. Essa daqui é da BBC. E sério, gente, é muito melhor do que de sandália baixa. Isso porque eu subo escada, meu pé tá ficando bem mais confortável, menos dolorido. E é isso aí. Aí eu comprei esse arquinho que eu já tinha mostrado pra vocês, que é um evento de pôr, mas não sei se fica muito bom, não. Minha mala, pesadíssima. Aqui, ó. E deixa eu ir trabalhar até a volta. Ai, essa é a cara de quem chega do serviço. Vocês viram que quando eu fui, tava muito mais animada. Tô muito cansada, gente, hoje. Foi pau e, né? Tá tendo muita promoção lá na loja que eu trabalho, muita promoção. Praticamente o meio da loja tá entupetado de sapato lá, então tá... E vendeu bastante hoje, graças a Deus. Então eu tô bem cansada. Agora eu preciso fazer a limpa da minha bolsa, que eu falei pra vocês, mas eu não tô com um pingo de coragem. Mas eu tenho que fazer. E pra não fazer sozinha, eu vou trazer vocês pra me ajudar. Então, vamos lá. Faxinar a bolsa. Eu vou mostrar pra vocês, gente, tem tanta tranqueira nessa mochila que vocês não tão entendendo. Olha só. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar ela aqui. E seja o que Deus quiser. Gente, tem muita tranqueira. Meu Deus do céu. Tipo, faxina real mesmo. Gente, não para de sair coisa. Eu sou uma acumuladora de mochilas. Não de mochila, né? Mas de sujeira, de tranqueira. Ai, meu Deus. Bom, gente, basicamente é isso que eu tinha na minha bolsinha. Ó, focou. Esse aqui foi a Suzy que me deu. Gente, pensa numa hidratação maravilhosa. Essa daqui de nutrição é super se deu com o meu cabelo. E eu faço um milagre, minha filha. Essa aqui tem que render no meu cabelo todo. Ai, eu levo sempre protetor também. Eu sempre passo antes de ir trabalhar, mas eu não sei porque eu tenho que pôr na bolsa. Fone de ouvido, que não é meu, que é da minha mãe, porque... Rapitaram o meu aqui em casa, né? Claro. Agenda, né, gente? Olha aqui. Eu nem sou a doida da agenda. E, sério, eu carrego todas elas porque eu necessito delas comigo. Eu tenho um, acho que um tique, alguma coisa assim, um probleminha. As contas que eu pago, eu não tiro da bolsa. Creme hidratante pras mãos. Esse aqui é da Avon, que é bem cheirosinho, que é de cereja. Cerejeira, parece. Ai, eu não sei o que que isso aqui tá fazendo na minha bolsa, né? Porque a gente usa sempre antes de trabalhar, que é pra maquiagem. Meu celular antigo. Eu não sei o que tá fazendo aqui. Ai, Jesus amado. Minha habilitação, claro. Cartões. Não tão real, mas o cartão tá dentro da bolsa. Aí tem esse lápis de boca, que eu não consigo apontar. E aí não dá pra passar na boca. Não sei o que tá fazendo também aqui na minha bolsa. Um monte de papel, tipo olerite, cartão do SUS, que nem é meu, do André. Olhinho de ponta, esse aqui não falta na minha bolsa também. Ó, tem pincel dentro da bolsa. Mais óleo de cabelo. Mais um batom que eu não uso. Um negocinho aqui, né? Aí tem minha carteira de trabalho, que eu não sei o que tá fazendo aqui. Esse é o meu remédio pra cólica, que eu não posso ficar sem. Uma bolsinha vazia. Tem até um par de meia, que eu não uso dentro da bolsa. Por isso que eu não uso meia, tá escondido dentro da bolsa. E até o negócio da bolsa que quebrou tá dentro. Jesus amado, eu sou uma louca da bolsa mesmo. Nossa, agora eu tirei e tenho que arrumar, meu Deus. Agora deu preguiça. Jogar na cama foi fácil, agora arrumar. Sério, eu tô pra arrumar isso daqui faz um tempão. E eu tava com muita preguiça. Ah, eu esqueci de mostrar a minha escovinha linda, maravilhosa. Porque eu não gosto muito... Ai, meu cabelo tá super... Super desembaraçado, ó. Eu não gosto muito de pentear o cabelo, não. Mas eu gosto de ter a escova na bolsa, porque quando dá vontade, eu gosto de ficar penteando o cabelo. Aí ele tá super macio, como vocês podem ver, desembuchado. E agora a bolsa está vazia, eu acho que vou trocar, porque essa daqui quebrou, como vocês viram. E é isso aí, gente. Da bolsa, por enquanto, é só. Da bolsa, por enquanto, é só. Oi, gente. Estou aqui em algum lugar de São Paulo. Queria deixar esse momento registrado. A gente veio aqui buscar uma conquista nova pras nossas vidas, permitidas por Deus, né? Só que deu um probleminha. Não sei onde a gente tá. Só sei que a solução tá vindo já. Só queria registrar porque eu tô bem nervosa. Ai, meu Deus. Porque quando você vai fechar algum negócio, adquirir alguma coisa assim, sei lá, bate uma insegurança. É uma coisa de doido. Mas em breve, eu vou mostrar pra vocês a nossa nova conquista. Ai, só queria deixar registrado, porque eu tô um pouco nervosa. Mas a gente tem que ter fé que vai dar tudo certo no nome de Jesus. E eu queria desabafar com vocês. Porque eu desestresso, eu me alivio, assim, eu me acalmo conversando com vocês. Ai, e é isso aí. Tô com fome, mas eu tô um pouco tão nervosa que eu tô sem vontade de comer. Mas já, já eu volto pra contar se deu tudo certo. E vai dar em nome de Jesus. Oi, gente. Boa madrugada pra vocês. Nunca dava mostrar aqui, ó, a hora. Por quê? Aqui, ó. 3h44 da madrugada. E aqui chegamos nós. O Caio tá ali. Gente, chegamos... Tô acabada de canser, né? Agora a gente vai tomar um banho. E descansar. E a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.